Eu quero tentar criar o Agro com Águas, hein? Águas de Sentina Agro Com Águas Ó, esse Agro com Águas Eu vou botar MF Beleza, MFzinho aqui, humilde, humilde Eu tô pensando até em botar um TF aqui, viu? Ó, mas a gente vai criar um deck com aquela carta lá de... Com a cartinha lá, né? Na verdade, eu acho que eu vou criar com o Azir Ah, é? O Azir eu acho que é bacana O Azir aqui é mais brabo do brabo Ó, vou botar Zig Zazig Vamos surpreender esses caras aqui Aí a gente coloca Caçadora Pra dar aquele gás, né? A Copa Mundial, eu só vi... Uma partida hoje, eu tava meio sem tempo Fiquei limpando a casa também e tal Então, o patrão tava trabalhando E aí não deu Retaguarda Sabotadora Isso aqui é bom Porque a gente quer muitas unidades, né? Esse daqui é bom Esse daqui é bom Essa carta aqui pode ser uma boa, né? Pra gente treinar o cara e tal Tem uma demolidora, talvez, pra dar um ban Qualquer coisa eu vou tirar a demolidora Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, rapaziada É usar a Luna aqui pedindo as notas aqui Boletim deles pra eu mandar Aí a gente vai ter... Laço fraterno, eu acho que tá pra botar dois A carta do Vlad, eu tô pensando em botar dois também, hein? Três fervorzinhos Quantas magias? Dez feitiços Vinte e sete unidades Isso aqui compra a carta, né? A gente pode pensar em pô, dizimar aqui nesse deck aqui, hein? Atacar, invoque um soldado Pô, essa aqui não é ruim não, cara Pra o que a gente quer, né? Ela é muito cara, eu vou botar duas Vou botar duas Vem calma aí, viu? Que a gente já resolve Vou botar um dizimar Só pra não dizer que a gente não tem dizimar, né? Um dizimar, só pra dar aquele gás O que a carta do Vlad faz A gente mata uma unidade E dá mais dois, mais zero pra todas as outras, né? E aí a gente quer ter um soldado de engenharia Pra fazer a brava Como eu tenho dois laços Eu vou deixar dois banquetes, ó E vou deixar um dizimar aqui, mas Agro com águas não, né? Vai ser aqui, ó Agro com areia Agro com areia, não do deck, né? Vamos botar Pô, vou comprar a skin nova do Oazy, mano Na moral, vou comprar Pô, essa skin aqui vai me deixar linda Essa skin é bonita demais, pô Aí não tem como não, pô É... Contra o deck de congelamento O congelamento é chato Porque ele pode dar umas conteradas na gente, né? Então é um pouquinho chato o congelamento, né? Ó, mas veio a mão muito boa Ó, cara, que skin bonita do Oazy, mano Vamos fazer esse Oazy upar agora, né, chat? Oi, esse Oazy aqui tem que upar, rapaziada Tem que upar que o cara... Olha lá Olha, já começou forte o cara Botou o clito na mesa Insano apenas, né? Boa, Otago, boa Ó, já veio a carta do... Banquete, rebuzijante, né? Banquete do rebuzijo, quer dizer O que esse cara vai fazer aqui Vou bater por tudo mesmo Sabendo que ele pode trocar aqui Pra mim é de boa isso aqui Pra mim é de boa Ó lá, vai evitar mais dano, né? Ele fez o certo E a gente continua com o que quer Que é ter mais unidade no bloco, né? Ou no campo, ou no board A gente quer isso Ter mais unidade no board Ó lá Aqui o jogo eu acho que acabou já, viu? Eu tenho uns 5 de banho na mão Acabou o jogo Homens morrem Mas Shurima é eterna Lâmina afiada Pô, vai ser um foda, mano Ter botado o Azera Pô, ter botado o Caçador Pela Glória Vem cá Pô, esse Azera agora machucou, hein? Por que não vai gastar um congelamento aí? Pô, ele gastou um Troll Shunt, cara Meu Deus Lembrando que isso aqui não bloca não, viu, rapaziada? Eu só quero lembrar pra ele Que isso aqui não bloca não Gastou um Troll Shunt, muito obrigado, viu? Agora você vai ver com quantos postos faz uma canoa agora Ninguém faz ideia Agora ele vai ver com quantos postos faz uma canoa Pô, quem mandou matar a meu Azera, hein? Quem mandou? Eu unirei Freuljord Dessa vez eu vou me sair melhor Atrás de você Atrás de você A dúvida por ela é se eu mato ou não a Ashe, né? Posso deixar o cara com 2 de dano Tá maluco Droga Não, não bloca, né? Não consegue blocar, né? Não consegue blocar, né? E esse bloco, tá blocando o que aí sozinha? Tá blocando o que aí, pô? Pelo amor de Deus 5 manas, cara 5 manas Eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra você, cara Você quer qual o primeiro, hein? Você quer qual o primeiro aí? A boa ou ruim, cara? Olha aí Avarosianos, fiquem juntos Avarosianos, fiquem juntos Me enfrentem Vem cá Insano apenas Passaram por mim Passaram por mim Eita, tem golpe expulgante? Golpe expulgante Ih, rapaziada Aí o cara inimigo do entretenimento, né? Pô, aí o cara é duro, né? Mas ele só tem um bloco, né? Só tem um bloco, só Nossa O deserto ao meu lado O deserto ao meu lado L G Amigão Não era Gartick? Sabotou até os próprios planos XD? Não, Gartick é outro dia Agora é trajadice Essas terras são nossas Eu quero ver quantos congelamentos tu vai ter aí Só preciso que passe um, cara A gente faz uma só pra Fazer a brava Ah, beleza A gente tá viva Mas o seu nexo ainda não tá, não Nos levarei à vitória Ainda não tá É, ainda tá Ainda tá de boa aqui Eu tô com medo de ter um outro golpe Pra orquestrar do chat Por isso que eu vou fazer assim Essa play, né? Pior que eu não tenho muito o que fazer, né? Eu vou ter que dar agora Senão complica Porque se eu botar isso aqui O cara bater Eu também fico sem bloco e tal É, mas não tinha outro não Tá lá, rapaz A galera era por poder cuidar do ano passado Eu fiquei com medo do golpe Do golpe, né? E tal E aí Agora a gente tem que ter que dar, né? Mas ó Tá lá Vitória Ó lá É platina 1 Vamos tentar pegar a Tima E depois a gente pode dar uma trolladinha hoje, hein? Ô louco, cara O cara tá de N Iaço, cara N aço Que é isso, mano? Que é isso, cara? N aço, mano? Pega a coisa que brilha, garoto Ó, eu vou começar assim, senhoras e senhores Porque eu bato na impa e eu tenho laço fraterno na mão Agora eu vou dizer o que eu já pensei aqui só pela mão que começou Ó Roda da 1 Eu baixo isso Porque isso e não isso Podendo ter mais potencial de dano Primeiro Porque ao baixar isso aqui Eu vi que eu tinha laço e areia doméstica Aí eu venho com a play da areia doméstica E aí no turno 3 eu venho com isso Pegando mana pra laço fraterno e tendo o borde cheio, entendeu? Não tem como o cara Blockar E aí eu vou aumentar 4 de dano Entendeu? Eu ganho 4 de dano no ataque agora porque não tem como o cara blockar todo mundo Você acha veloz? Ó Cuidado com a cabeça Eu tenho até a opção de escolher se eu quero matar ele e tal Eu acho que talvez seja importante aqui matar Ou passar a cabeçada pro cara ficar com 10 de vida, né? Ó, eu não tô matando ninguém pra dar caminho ruinoso Se eu limpar o borde dele Eu acho que a gente dá uma troada nele também Agora uma dúvida por ela, né? Tentar ganhar no borde ou no dano Eu vou ganhar no borde, vai Eu vou matar essa Anne, essa fadinha que ela cresce muito A Anne também pode ser chata depois Vamos só matar os caras aqui e ver se força alguma magia aí Lembrando que o laço é infinito, né? Ó, beleza Ele foi obrigado a gastar uma tempestade de aço E a nossa unidade já continuou 4x1 Então a gente fez uma boa opção E a Anne foi de base, né? É um bloco a menos pra ele Na próxima a gente... É, um pra Anne aqui sem problema Na próxima a gente bota um Azir aqui E aí vai bater macio, né? E aí no meu próximo ataque Pode bater sim, tranquilo No meu próximo ataque a gente bate open Pegando o caminho ruinoso E aí toca pra mim pra comprar uma carta do Vlad Comprar a carta do Vlad e acabou o jogo Ó, ele vai ter que blocar a caçadora, né? Vai entregar O Azir me cria mais um soldadinho, né? Então tá bem de boa Alguém vai morrer aqui A gente compra um drenando dois, né? E aí desenvolve Ziggs Fica com um borde bacana Então... É... Fica tranquilo, olha lá Vai entregar ele e a gente nem pega a caçadora, né? Ela vai fazer mais um ataque, né? Mais um ataque Quer ver meus movimentos de pé? Então tá... Super de boa, ele vai tentar gestionar alguém Pra matar o Azir? Cara, ele fez a pior das escolhas Eu acho aqui, cara Ele gastou uma carta importante Pra matar o Azir E aí, beleza A gente vai só escurar aqui e tal Beleza, depois a gente entra a garaninha, né? Quero ver Depois a gente entra a garaninha Vamos ver, vamos ver pra comprar A carta do... Pronto, acabou-se Era isso que a gente queria aqui O Azir Seu imperador retornou O Yardin não vai matar ninguém na próxima Ele tá na mão Ele baixa no Yardin A gente só bloca essa cartinha aqui, né? E aí... Dá uma entregada no borde Bota um zigão aí Eu vou dar essa entregada aqui nos dois Porque o Azir, quando ataca Ele gera uma unidade, né? Então não preciso me... Me precipitar Querendo alguma coisa e tal O Azir já tá me gerando uma unidade a mais Depois a gente dá o banquete regozijante aqui E aí meio que já quebra com ele, né? Que carta maravilhosa, cara Que carta maravilhosa É a única carta que não fez eu ficar triste Com esse meta de mid-range aqui Que a Riot impôs de novo pra gente, né? Olha lá Agora o Oro, ó Essa caçadora desde o turno 3, mano Ela tá bufada Já é a terceira ano que o cara vai entregando aqui Só eu decido meu destino E agora vai ter que tragar o Yasir, né? Ele vai tentar dar um stun E aí a gente Resolve aqui os problemas depois, né? Vou dar o banquete no próprio Ziggs Se eu não perco ninguém O Ziggs ainda mata E o retaguarda ainda mata o Yasir Ele vai perder o Yasir Porque ele vai ter que chunar alguém aqui Sim, a gente ainda tem demolidores O cara ficar com dois de vida, né? O cara tem quatro cartas na mão Ele vai perder o Yasir aqui E vai ficar sem gás Sem unidades A gente vai ter outros Ziggs ainda Depois Bacana, bacana O cara tá pensando O que eu tenho que fazer Pra ganhar de Atrox? Ser mais rápido Do que o deck de Atrox Como, por exemplo, Um deck agro Ou você ter um deck Que tenha resposta Como golpe ao arquestrado Alguma coisa que lide com Atrox Sei lá, o cara que tô Viu que não dava E a gente já tinha Banquete do Regozinho Então, de novo Cama, a gente mais junto Um deck 2x0 Rapidão Então, deck novo Que abre Que é essa Que a gente fez aqui Na live Aqui, ó Aziz, Cigão Fazer uma carta Do Vladimir O que construímos